Oi, amiguinhos! Aqui é a Blanquinha e hoje eu vou contar uma história pra vocês. Maria vai com as outras. Era uma vez uma linda carneirinha chamada Maria. Ela era fofinha e muito querida pelos amigos. Sabe por quê? Tudo que eles pediam, ela fazia. Mas nem sempre ela se dava bem, porque muitas vezes a incentivavam a fazer coisas que os pais não aconselhavam. Um dia, os amiguinhos de Maria falaram, Sabe aquelas frutinhas que estão do outro lado da montanha? Vamos lá comer? E a Maria respondia, Gente, nós nem almoçamos. É melhor falar com o papai e com a mamãe antes. Eles riam dela. E para ela não perder os amiguinhos, fazia o que eles queriam. Resultado, dor de barriga. No dia seguinte, falaram, Maria, Maria, vamos nadar naquele rio? Gente, não devíamos. É inverno e a água está muito gelada. Podemos ficar doente. Ah, deixa de ser boba, Maria. Você está sem coragem. E querendo agradar todos, Maria, ploft, pulou no rio. Resultado, ficou resfriado. Os pais da Maria encontraram a filha à noite e conversaram com ela. Maria, você não precisa fazer as coisas só para agradar os outros. Pense no que você está fazendo e ajude seus amigos a serem melhor. Se eles querem fazer alguma coisa que não seja legal, converse com eles. No dia seguinte, os amiguinhos chegaram todos animados. Maria, Maria, vamos pular penhascos? Gente, não devemos fazer isso. É muito alto e podemos nos machucar. Ha, 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 deixa de ser metrosa. O carneirinho foi e ploft, se estatelou. Antes do outro ir, Maria falou. Pare, pare, não pule. Vocês vão se machucar. Todos pararam, pensaram e ouviram uma amiga que queria protegê-los. Moral da história, ser amigo é ser honesto e solidário. Cuide de quem você ama. A Blank Toys contou uma história que entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Mas se você conhece uma história curta e que traga ensinamento para crianças, compartilhe com a gente. Vamos adorar recebê-la. A Blank Toys contou uma história que entrou por uma porta e saiu pela porta e saiu pela porta e saiu pela porta.